Olá, sejam muito bem-vindos à Soloporteros TV, desta vez com um Back to the Past, algo que me recorda os meus tempos de camadas jovens, com a review da Zumbro Speciale. Certamente quando viram estas chuteiras na minha mão, lembraram-se tanto como eu, daquele fabuloso golo de livre contra a França de Roberto Carlos. Foi exatamente com este modelo que ele conseguiu essa grande façanha. Devem também estar-se a perguntar se é um modelo novo, se é um modelo antigo dos anos 90. Efetivamente é uma reedição por parte da Umbro deste modelo tão especial. E o que é que tem de novo? É o facto de não ter nada de novo. É exatamente igual ao modelo dos 90, naturalmente com uma ou outra característica diferente, mas na sua base é o que foi esse modelo que utilizou o Roberto Carlos em seu tempo. Vendo ao detalhe estas botas, o que é que temos realmente de especial? Pele natural na parte superior, uma pele super suave, que nos vai dar aquele toque, aquele toque clássico que tanto gostamos, a famosa língua revirada com o velcro para que se ajuste perfeitamente. Mantém o logo original da Umbro, esse logo duplo diamante, no seu tamanho original, não há qualquer modificação. Mantém também esta tecnologia de ajuste, este A tão bem desenhado, quer na parte externa, quer na parte interna. Para quê? Para quando apertamos os cordões, nos dar a tal sensação de ajuste também no peito do pé. Se viramos a sola, o que é que temos de especial? Mantém a sua configuração cónica, com um ligeiro ajuste em alguns dos pitons que alongam um bocadinho mais, para lhe dar um bocadinho mais de perfuração no relevado. A sua tecnologia já na altura do wishbone, o que é que é isto? É uma tecnologia de estabilidade, que vai permitir que não haja qualquer tipo de torção nesta zona, nem flexão exagerada. O que é que muda? Aí sim, muda um bocadinho a palmilha interna, há uma evolução na palmilha, é muito mais trabalhada, tem uma espécie de camurça para lhe dar um toque também antiderrapante. É uma palmilha com já algum nível de amortecimento para lhe dar um bocadinho também mais de conforto a este jogador tão clássico. Falando agora um pouco de que gamas é que vamos ter disponíveis, neste modelo, na especial, vamos ter três tipos de gamas. A gama alta, que vos mostrei, que vai estar disponível em dois tipos de cor, o negro e este roxo. Depois vamos ter também, nas mesmas cores, uma gama intermédia. Qual é a grande diferença? A sola mantém-se mais ou menos parecida, o que é que perde? Perde a tecnologia Wishbone, que lhe dá a tal estabilidade, não que por isso não tenha também um sistema de antitorção. A pele naturalmente não é da mesma qualidade, embora seja a pele natural, não é da mesma qualidade que o modelo de gama alta. Mantém a língua, tudo o resto é muito parecido, mantém também o sistema de ajuste aqui na zona do meio, e no peito do pé, e as grandes diferenças são mesmo a qualidade da pele e o facto de não ter o Wishbone. Depois, numa gama baixa, a grande novidade é a sola, vai estar adaptada também a todos os tipos de realidade sintético, uma sola com muito maior quantidade de pitons. A pele já não é natural, é uma pele sintética de alta qualidade que lhe dá também a tal sensação, e perde também a língua revirada, que lhe dá aquele toque clássico e aquele toque tão especial, que nós gostamos tanto de ver neste tipo de botas, que realmente são e nos lembram os anos 90, nesses grandes jogos, grandes jogadores que usavam este tipo de calçado. Aqui temos então a reedição da Zumbro Special Eternal, realmente são umas chuteiras eternas, eternamente vamos ver este tipo de calçado nos nossos campos de futebol, que tanto nos gostam, esse tipo de jogador tão de toque, tão especial, tão clássico, que nos encanta a cada momento, a cada toque com a bola. Sola Porteros, muito mais que uma loja.